nossa 300 e alguma coisa não entrei 376 meu deus esse esse é muito não for nós três de lado não aceita voltou em vai perder da lewulfa hunter é só não é tão estranho ele canta errado o sotaque que bonito é estranho não tipo fechou fechou é tipo um nariz entupido por que você não foi para a ilha da lewulfa eu quero usar velho não 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 fiquem e o que você foi por aí moleque Já foi mais um User left your channel User joined your channel User joined Eu coloquei bloco na minha frente Por que? Eu sou User joined your channel Ô B Oi Manda a coca e que ela te responde Responde? Não, mas eu queria falar com ela Que ela falasse Também ia falar com ela Não, o que eu falei pra ela é desmultar já Eu queria falar com ela Mais um User left your channel Nossa Gosto essa música Era por algum motivo que eu sei que era atracional do Last of Us Não, esse cara vai me chamar de rápido Me chamou Nossa velho Que abraça aqui Nossa Cês entram Nossa Cês entram Cê sentiu assim Ai, cabe de baixo Nossa Vai, pega a madeira Ótimo Que deu? Para o fenômeno Nossa, o Marcos morreu Vem pra trás 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 Não, a boba Vem pra trás Não, a boba Eu não tenho Acabou Ah, pera, 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 pera Sempre contra mim Sempre foi assim Sempre vai ser Sempre vai ser Foi meu peão? Mas que sim Não, vai, foi meu peão Eu e você? Não, todo mundo Então tá Eu tô cega hoje Para, não, eu tô cega Para E só de pensar Em te perder Um segundo Eu sei que isso É feito Ai Vai, que vai ser Não, o que? Ai, caralho Dois não vai Por que que tá isso? Qual é isso? Quatro que vem Não, eu tenho ganha isso aqui Ou não Não, eu tenho ganha isso aqui Não, eu tenho ganha isso aqui Eu tenho ganha isso aqui Na outra Na outra Direção Tem um cara te olhando É o Tinha Que pesada Que pesada De perder Não sei o que Precisa Natureza Só que não Cara, o VIP desse Não acaba nunca Mano É, sei lá É que eu tenho Não, eu tenho ganha isso aqui Ele falou que vai passar Nem aqui da terça Véi, hoje é quarta Isso Então Hoje é quarta Como é que a Leo Consegue Ai bolinha Vêi, hoje é quarta Vêi, hoje é quinta até meia-noite É, depois de meia-noite Amanhã vira hoje Só que hoje é ontem Então ontem é amanhã Pra mim O meu amanhã Vira quando eu acordo Então pra mim Hoje eu ainda faço Não, nada a ver Tipo Depois de meia-noite É amanhã Então ontem é amanhã Porque ontem No caso seria hoje Então hoje é amanhã E na verdade é ontem Tem flecha, né? Não Eu também não Bacana Não, imagina Quase não provei flecha Pera, pra mim subir agora Então se ontem fosse amanhã Que dia seria hoje? Ah, aquela 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 Coisinha lá Aquela 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 pergunta de lógica Lá da prova Eu entendi agora Ó Hoje é domingo, tá Se ontem Fosse Fosse amanhã Tipo É domingo Ontem é sábado E se ontem fosse o meu amanhã Hoje seria sexta Segundo o texto Então hoje Tecnicamente seria domingo Meu Deus, velho Nossa, você falou que era domingo Você falou que era sábado? É verdade Não, eu coloquei na prova Que era sábado Porque eu chutei Eu falei domingo Mas eu falei que a resposta certa Era domingo Eu falei também que era domingo Mas você falou Não Eu peguei e pensei direito Não, eu tava falando Velho, eu tava falando do Do crack Sai, sai, sai Putz Vinha com o coração Ah Cara, eu sou bom Eu tô concentrado Nesses técnicos assim Tipo, tem a outra O pai do padre É filho único do meu pai O que eu sou do padre? Ah, eu sei Eu não penso não Porque é fã Ah, delícias Velho, tipo Eu joguei tanto delícias Que eu tenho enjuei Sei lá Eu prefiro o esmorto Que é o onze Vem no onze, vem no onze Não, vão na delícias Ah, vem no onze O esmorto é o menor Ele acabou de falar Que ele enjou Da delícias Enjuei delícias A sua namorada Tá aqui, ó Gabi Lange Não, cara Ela é do pato E o senhor Iuris também Tá aqui Vem no onze Qual é? Qual é? Sei lá É